Bom dia a todos, cumprimentar a nossa presidente Iracema Valle, demais membros da mesa, meus colegas deputados, imprensa local, TV Assembleia e aqueles que nos ouvem. O que me traz a essa tribuna hoje é o sentimento de gratidão e satisfação por o ano que eu posso dizer ter sido o mais desafiador na minha vida política. E é incrível lembrar que há mais ou menos 10 meses entrávamos por aquela porta carregando conosco a confiança do povo e a responsabilidade de cuidar do Maranhão. Eu encerro aqui 2023 os trabalhos na Assembleia com um grande sentimento de satisfação e orgulho no peito. Eu orgulho de iniciar meu primeiro mandato, na realidade meu primeiro cargo eletivo, em um ano que nesta casa adentrou a maior bancada feminina na história do Maranhão. E um orgulho maior ainda é ter representado e estar representando a minha região, a região do Vale do Pinaré. Busquei ouvir todo esse tempo de mandato, o anseio daquele povo. Visitei os municípios, conheci muitas comunidades e todas essas conversas e reuniões resultaram em mais de 400 indicações. São indicações que refletem educação, saúde, conscientização e qualidade de vida. E com isso eu consegui incluir escolas, praças, avenidas, quadros de futebol, dentre tantas outras estruturas para a lista de reforma do nosso Estado. Além do apoio para a saúde e a economia. Inclusive, abro aqui esse espaço para parabenizar e agradecer a minha equipe do gabinete, que se dedicou juntamente comigo e incansavelmente para nós termos esse resultado. Foi esse esforço e dedicação que resultou em 37 projetos de lei protocolados, dos quais nove já foram sancionadas pelo nosso governador, Carlos Brandão, e os demais seguem tramitando aqui na nossa casa. São leis voltadas para as mulheres, tanto em saúde quanto em participação política. São leis para os professores, para jovens e também para o meio ambiente. Destaco aqui a que muito me orgulha, que é a que define o dia da mulher maranhense na política, que é o dia 24 de fevereiro. Eu tenho certeza que 2024 será uma festa aqui no Maranhão, pois vamos fortalecer e incentivar mais mulheres na política. Diante de todo esse trabalho, eu me considero ter saído de sucesso. Me restam agora os agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus. E aprendi com a minha colega Micalda Maceno, a Deus seja a glória. Aos colegas, deputados e deputadas, pela amizade, parceria e troca de experiências. Muito obrigada, deputado Arnaldo Melo, que está sentado ao meu lado, por essa troca de experiência durante esse período de mandato. Estendo meus agradecimentos ao governador Carlos Brandão e o vice-governador Felipe Camarão, que também se mostraram amigos, dispostos a nos ouvir e fazerem com que nossas lutas sejam concretas. Agradeço a cada secretário e presidente de órgãos que me receberam e ouviram atentamente cada pedido que fiz em nome do povo. Algumas indicações já foram atendidas, outras seguem processo de realização. Estendo aqui meus agradecimentos ao meu esposo, Almeida Souza, prefeito de Garapé do Meio, que esteve ao meu lado todos os dias, minha força política, uma grande força na região do Vale do Pindaré, sendo um verdadeiro professor nessa trajetória política. Com certeza, essa vitória é nossa e também de todas as lideranças que não medem esforços para ir a campo no trabalho árduo, que é ser um líder e estar à disposição da população. Agradeço a minha querida presidente, Irassema Vale, que aprendi nesse tempo a admirar e respeitar. Muito obrigada, minha presidente. E eu encerro aqui meus agradecimentos, citando todos os queridos servidores da Assembleia, os colegas que prezam pela nossa segurança, os queridos e queridas que estão por aqui sempre servindo, os amigos da limpeza, o cerimonial, que sempre está prestes a nos atender, em nome da minha amiga Aristeia, o pessoal da comunicação, que inclusive tem tido seu trabalho refletido no Maranhão. E, por fim, meu agradecimento total ao corpo de funcionários, que desde o primeiro dia que eu pus os pés aqui, eu fui muito bem recebida e muito bem tratada. Um forte abraço, desejo a todos um 2024 de muitas realizações. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.